O que diremos, pois, diante dessas coisas? Ele quem nos chama, Ele quem nos justifica, Ele quem nos glorifica, Ele quem... Se Deus é por nós Quem será contra nós? Quem será? Quem será contra nós? Quem será? Se Deus é por nós Quem será contra nós? O que diremos, pois Diante dessas coisas Ele, Ele Todo o tempo em tua presença Quero me derramar Aos teus pés E te adorar Me rendo a ti, Senhor Da ouvir dos almas Coração Que sondas o meu Pois me queres ouvir Inclina para mim Os teus ouvidos E escuta-me Eu te invoquei Ó Deus Quero me derramar Me derramar Aos teus pés Teus pés Te adorar Me derramar Aos teus pés E te adorar E me derramar Me derramar E aos teus pés E aos teus pés Amém. 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 Não me canso dizer, não me canso de falar, me livrou dos meus temores e me alegrou. O Senhor me abençoou, o Senhor me prosperou, me abriu seu bom tesouro, és o Deus eu sou. Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer O que tenho foi o Senhor quem deu pra mim Não me canso de dizer, não me canso de falar Grandes coisas o Senhor tem feito em minha vida Não tem como esquecer, eu vou sempre melhor quem deu pra mim Eu quero te agradecer, eu quero te agradecer Pois tudo que tenho foi o Senhor quem deu pra mim